Pra você que está à procura de instrumentos musicais 4A Music Aqui você encontra todas as marcas do mercado As marcas mais bacanas que você não encontra por aí Aqui eu tenho certeza que você vai encontrar do jeitinho que você procura Dá uma olhada nesse contrabaixo da Roadstar Olha só gente, precinho caprichado pra vocês, apenas 390 reais Tem também um teclado da Yamaha com fonte, olha, apenas 599 Microfone, acompanha o cabo de 5 metros, 69 reais Gente, olha que show as promoções aqui da 4A Music pra você Kit completo da Guitar Roadstar, gente, 519 reais Quer um violão bonito, diferenciado, colorido? Dá uma olhada nesse da Memphis, azul, apenas 1,95 E lembrando que aqui nas compras a partir de 300 reais Você pode parcelar em até 6 vezes sem juros no cartão E aquela equipe diferenciada, qualificada, pra melhor atendê-lo Tudo isso você encontra aqui na rua Padre João Álvares, 588 Telefone 3429-0938 É 4A Music, vem!